Vamos ver mais detalhes sobre essa ocorrência que aconteceu na rua Nilo Cairo, no Zadim Alvorada. No local havia mais de 90 baias. 63 galos eram criados. Testemunhas disseram que possivelmente os galos seriam criados para rinha, né? Isso foi comprovado? Isso foi comprovado pelo testemunho da pessoa que cuida dos galos, né? Eles nos disse que a criação era para destinar ao Paraguai, para rinhas de galo. Esse rapaz que não quis se identificar é um dos criadores dos galos, mas os galos são legalizados. Os galos são legalizados e a criação de galo é permitida e nós somos autorizados pelo Ministério da Agricultura. Nós somos expositores de aves, né? Então nós temos várias espécies de aves e temos a inscrição no Nancrip, que é a Associação Nacional do país. 14 deles apresentavam sinais de maus tratos. Quatro aves foram levadas direto para o centro de zoonoses. Devido a mudança climática, gripe pode ocorrer. Foram duas aves só apresentando escorrimento nasal e foi constatado, no julgamento deles, seria um maus trato. Mas as aves são devidamente cuidadas por veterinários e os medicamentos são todos medicamentos veterinários. Nessa situação o município atua na licença da atividade, que não existe, né? Então vai ser aplicado multas em relação a isso e vai ser embargado aqui a atividade. E em relação aos animais, na questão do bem-estar dos animais, essa é a atuação do município. Aí a questão criminal já vai com a polícia na sequência, Ministério Público, enfim. Por enquanto os galos ficaram no local, já que a prefeitura não tem onde deixar os animais. Vai ser aplicada a multa por questões de maus tratos, os proprietários e quem cuida aqui do local vai ser encaminhado à delegacia para fazer um termo circunstanciado da situação, daí vai ser aberto um inquérito pela polícia. O que houve foi um deslocamento de aves que está num local inadequado, nós criamos galos e galo é doméstico, então é permitido criar só a área que está urbana e nós vamos deslocar essas aves para a área rural.